Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí, meu amarelo, tudo bem, meu amarelo? Isso aqui são as filhas de Deus Salve de Deus, pastor, todo mundo aqui, ó Aqui todos são... São quase quase da família Meló ganhou Todos são... só com meló Esse é o Luquinha É dentro de um mundo e o Brasil Aqui é por quê? Tudo bom? Você e vocês do YouTube aí Clica aí no like e dá inscrito aí pra nós Beleza, meu filho Opa, maravilha Tá lá pro canal? Aqui é a Michele, a Bebezinho Moldavir Ó o Cristianizão aqui, galera Esse aqui é o homem pro churrasco Que é o irmão Gabriel Esse aqui Aquele Aquele peixe lá e aqueles Aquela carne gaúcha O churrasco vai ficar pela conta dele aqui, ó É, tudo bem? É, meu filho Você tava fora Esse aqui é o... É o cabra da grana O irmão Gabriel é o cara do dinheiro também Irmão Davi aqui, ó É o melhor É o melhor É, toma aí Oi, bebezinho Fizemos a vida agora e nós vamos Preparando aqui a... A costela gaúcha pra nós Começar a achar Como é que é o nome do canal? O Valdeci Vlogs Vamos? Olá, bom dia Nós estamos aqui na casa do Valdeci que é o dono do canal O canal O canal O Valdeci Vlogs, né? Você clica lá e você vai ver todos os... Todos os vídeos, né? Que ele faz Né? Nós temos aqui hoje uma costelinha gaúcha, né? Que ele preparou aqui pra nós Aqui está Temos aqui, ó A Matrichan, né? Ou então pode ser chamado de... É... Piabanha Piabanha, né? E a Crumatã, né? Isso aqui lá... No Nordeste tem demais isso aqui, ó Isso aqui é bom demais, viu? Então aí... Você que assiste o canal todo Clica lá Aí você vai ver muitas novidades Pois é, aí eu quero aqui tá... Pedindo vocês aqui, ó Se inscreva no canal, né? Coloca o dedinho lá no... No like, né? E... Você vai ter muitas informações aí, né? Aí se inscrevendo no canal Você vai ver muitas coisas boas Sempre a gente tá, né? Mostrando essas coisas Tem muita novidade lá no canal Valdeci 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 Obrigado Até mais E aí galera Já tá no fogo já Tá... Vou começar a assar agora Tá ficando... A carne tá ficando... Passadinha, galera, né? A carne tá ficando... Essa farinha aqui é ovo, hein? Amarelinha, né? Um... 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 Olha aqui nós já estamos já com... É... Afeijoada, né? Já no ponto Aroizinho, feijoada Vem aqui, bom E aqui tem, ó Aqui é onde tá... Meia panela, ó Maior, arrozinho aí, ó Preço Que na hora E aqui tá panelada Panela não, feijoada, né? Que maravilha Cone de primeira, viu? Cês encalcam o dedo lá, cês vão ver muita novidade aí no canal Valdeci Blog Vem? Vem Então eu vou botar mais um pouquinho aqui, ó Essa foto de rato aí, ó Orelha de pé, vês? Copa de fogo de pata? Cê não quer comer, não? Aí é pé, né? Isso aí tá bonito, né? Pé Orelha Pé de pata, eita Pé de pata Aí Deixa eu chamar um Carrinho aqui, ó Cárra de garro de... Cárra de garro também Cárra de garro também Cárra de garro também E garro E garro Pega no papel Ô Porra não, velho Dó Não, tá Tem mais que vocês já te meter a tacar que ela né Dó Aqui ó Que não pala não né, velho Isso mas ela dura É fácil Que, tá Vai fazer Cadê os parques? Cara Vai lá, vai Eu vou fazer aquele mesmo esquema, né? Flamengo negro Essa mandioca não cozinha negro não Olha a irmã Maria, não cozinha nada Isso é mandioca Olha aí É para comer? É, é para ter comida já Gente, numa pequena porta Vai colocar num salão O amor é o seu papo Ah, não faz Não faz isso aí, sabe? Pois é Mas a mandioca Que chama, né? Mandioca Uma feijoatinha dessa Que é maravilhosa demais Vem, meu Gabriel Vem, meu Gabriel Tá gostoso Tá gostoso Ninguém fale comigo Eu não vou responder Agora eu vou responder o prato Eu não respondo Eu não vou responder Eu não vou responder Bora, bora, bora Quer isso? Não dá porque é um Gabriel Hummm 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 Quer peixe, quer carne Feijoada, quer tudo Manda ver É bom Tamo aí Vem, meu filho 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 Minha portavão é aqui, menina Eu tô fazendo o quê? Rocha, meu filho Pega o prato aí Não, amor Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Foi verdade Querido Céu Olha o tamanho dessa unha com o pé Eita Beleza Aqui é Aqui é feijoada no Gabriel Carne assada, costela gaúcha Mandioquinha com arroz em branco E peixe Aqui tem peixe Churrasça aqui hoje é bom, viu? Vem, galera Vem, galera Gostinho Beleza Apple